Na última segunda-feira, o homem suspeito de ter matado a companheira com um tiro na cabeça na cidade de Sousa se entregou à polícia. O principal suspeito de matar a companheira com um tiro na cabeça se entregou à polícia em Sousa, no sertão da Paraíba. A vítima, Fabiana Ferreira da Silva, de 30 anos, foi morta no dia 19 de abril, na Sexta-feira Santa. Ele alega que o tiro que vitimou a sua namorada, a Fabiana, naquela noite, ocorreu de forma acidental. O disparo teria ocorrido de forma acidental. Segundo ele, houve um desentendimento entre os dois, após a bebedeira, uma luta bebedeira. Eles começaram a beber por volta de 3 horas da tarde e lá, pelas 9 horas da noite, foi que pararam de beber. Ele queria ir para um determinado local e ela não queria que ele fosse. E lá fora do bar, já quando ele ia se aproximando da moto que ele estava, ela agachada, estava agachada. Ele também se agachou para conversar com ela. Depois de conversarem um pouco, quando estavam agachadas, ao se levantar para montar em sua moto, segundo ele, ela pegou o revólver que estava em sua cintura. Ele também, imediatamente, colocou as mãos no revólver para impedir que ela ficasse de posse do revólver. E nesse momento teria ocorrido um disparo, que teria atingido a cabeça da Fabiana de cima para baixo. Legenda Adriana Zanotto